Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pãozinho de leite vegano, um pão de leite sem leite. Na verdade vocês podem usar leite vegetal, mas eu sei que tem muita gente que acha leite vegetal caro, ou por algum motivo não tem como fazer o caseiro em casa, que é mais em conta, né? Enfim, se por algum motivo você não quiser fazer o leite vegetal, você pode usar água. E hoje eu vou fazer com água pra mostrar pra vocês que dá super certo. Todos os ingredientes e quantidades vão estar aqui na descrição e também tem o link de um ebook com receitas veganas e o link de um site que vende produtinhos veganos pra vocês conferirem se vocês quiserem. Então depois dá uma olhadinha na descrição do vídeo e agora vamos pra receita. Eu usei 600 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de amido de milho, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal e 50 ml de óleo vegetal. Usei 300 ml de água, primeiro eu acrescentei metade, mexi com a ajuda de uma colher. Aí eu acrescentei um sachê de fermento e depois o restante da água. E aí eu continuei mexendo bem com a ajuda da colher. Depois eu comecei a usar as mãos. Se a massa estiver muito úmida, acrescente mais um pouquinho de farinha. E se estiver muito seca, acrescente mais um pouquinho de água. Aí eu fui misturando a massa com as mãos até ela ficar bem lisinha. O ponto da massa é quando ela desgruda dos dedos, mas ainda está bem úmida e elástica, tipo assim. Aí eu comecei a sovar a massa. Eu sovei dentro do recipiente mesmo, mas você pode fazer isso em uma bancada ou em uma mesa limpa. Aí é só dobrar e amassar, dobrar e amassar, dobrar e amassar. Eu fiz isso por uns 5 minutos. Depois coloquei um pouquinho de farinha no fundo do recipiente pra massa não grudar. E deixei a massa descansando por 40 minutos. Depois de 40 minutos a massa ficou assim. E aí é hora de começar a moldar os pãezinhos. Eu despejei a massa nesse prato, mas mais uma vez, isso você pode fazer em uma mesa ou em uma bancada. Aí eu espalhei um pouco a farinha que ficou grudada no fundo e sovei mais um pouquinho só pra incorporar essa farinha. Depois eu comecei a fazer os pãezinhos. Esse tamanho que eu fiz, fica um pão mais ou menos do tamanho de um pão de hambúrguer. Mas você pode fazer do tamanho que você preferir. E aí os pães ficaram assim. Depois disso eu deixei eles descansarem por mais 40 minutos. Enquanto isso, eu peguei uma colher de sopa de água. Uma colher de sopa de melado de cana. E um fio de azeite. Misturei bem esses ingredientes e reservei. Passados os 40 minutos, os pães já estavam desse tamanho. E aí eu pincelei essa misturinha que eu fiz, porque ela vai ajudar a dar uma corada por cima dos pães. Levei ao forno a 180 graus por mais ou menos 40 minutos. E aí os pães ficaram assim. Gente, vocês viram? E aí como o pão ficou lindo, super macio. Dá pra vocês comerem com manteiga, como eu mostrei aí pra vocês. Essa manteiga é vegana e tem receita aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição o link. Sério, façam porque fica muito gostoso. O melado de cana em cima, que a gente pode botar uma corzinha, dá um toque adocicado também incrível. Mas se vocês não quiserem, vocês podem passar só azeite em cima, que também vai dar uma coradinha. Se vocês quiserem fazer ele numa versão mais salgadinha, mais temperada, dá pra vocês temperarem com ervas, jogar um oréganozinho por cima. Olha só a minha obra-prima, gente. Lindo demais. Amei. Olha essa fofura. Tá super fofo, super macio. Gente, façam essa receita porque fica incrível demais. Amei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal pra receber os próximos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.